Então, quando tem essa importância, né? É, pra mim foi uma importância gigante também. Pra você também. O grupão dirigido por você, que esse cara lê de seu canto sensacional. Marcelo, eu sempre costumo falar assim, sem o menor problema, esse cara eu tiro o meu chapéu, sempre. E qualquer que o pessoal fala assim, quero estudar canto. Marcelo. Conhece Marcelo Contini? É ele que quer aprender de verdade, o cara que sabe de verdade, o cara que é talentoso, tem muita experiência. Esse cara aqui não tem o que discutir, irmão. Canta pra cacete, meu. É bom pra caramba mesmo, sabe o que faz. Pô, brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira aqui, falando brincadeira? Pô, estamos aqui clopã e corcunda. Nunca tivemos isso. Cross over aqui. Dobram os sinos, Paris despertou ao soar de Notre-Dame. Já tem peixe fresco, o pão já assou. Ao soar de Notre-Dame. Salvo entre os peitores de pedra e o carrilhão, aqui dentro a alegria some. Toda minha vida eu vivi na solidão, não ter liberdade me consome. Aaaaaaah, garoto, pô! Corcunda de Notre-Dame aqui, ao vivo, ao lado de clopã. É, o lado de clopã, o cara que deu ré natural, meu irmão. Cara, faz até a história, eu tive que voltar o dia seguinte pra fazer. Pô, não tá, Marcelo? É Cláudio. É Cláudio. Pô, vamos fazer outro dia? E lá vai, né? E lá vai, né? Caraca, que doideira aquilo, cara. Foi muito legal, cara. Que doideira. E a nova canção de abertura, né? Exato. O cartão de visita é esse, toma, né? Não, e esse era o reprise, né? Era o reprise no final. Responda ao enigma, assim que puder, ao soar de Notre-Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? Devem o som, 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 e Notre-Dame. Puxa, cara, é um negócio... É arrepiante, cara. É arrepiante, né? Você fez maravilhosamente bem, como tudo, né, Cláudio? Você é o cara, você é multi, né, pô?